O crane M2 chegou e muita gente mandou mensagem perguntando quais eram as diferenças entre o M e o M2. Então hoje eu vou fazer esse mini vídeo explicando para vocês as principais características deles e quem sabe te ajudar a escolher o seu próximo gimbal. Então bora lá! Se você faz vlog ou usa um setup bem leve, sabe que os estabilizadores maiores não servem, por melhor que sejam as funções que venham com eles. A praticidade para você provavelmente é um fator crucial e é aí que entra a linha M da Zio, com os cranes M e M2. Muita gente acha que pelo M2 ser um modelo mais atual ele é superior ao crane M e é aí que as coisas começam a ficar bem interessantes. Por que não? O crane M ainda tem algumas vantagens em cima do M2. A vantagem principal para mim, que não é nem muito visível, é o plate de encaixe, que no crane M2 não permite que câmeras como a A7III e uma 50mm f1.8 sejam utilizadas. Já com o crane M, a A7III vai de boa, inclusive com esse setup parece que o estabilizador foi feito para ela. Mas no geral o crane M2 oferece uma melhor ergonomia. Ele é 220g mais leve que o crane M, suporta 20g a mais que o seu antecessor e é muito mais intuitivo. Oferecendo também uma tela OLED que mostra os modos, menus, configurações de Wi-Fi e informações sobre o gimbal. E aí E aí E aí E aí E aí